Vocês não são ninguém, não chega nos pés Olhando assim é o número 10, um Você é um e esse moleque é o zero Você é muito feio e eu me desespero Alguém entendeu? Agora tá explicado por que que ele perdeu Aí, eu não me desespero Aqui é o número 10, aqui eu vejo 2-0 É 2-0, mano pode crer Porque na escola do rap é zero pra você Você tentou me matar, só que não mata nem peorio Você consegue ser tão feio que o pai cego fecha o olho Ah, que fecha o olho, eu faço a festa, peorio, peorio Na sua cabeça é o Jorge, rei da floresta O bagulho é diferente, meu parceiro, fuma skunk Peorio aí tá brincando de bangtan Não, você não fuma skunk, você fuma beck pensado com amônia Sendo que tua cara é mais feia do que tacar fogo na Amazônia É isso que eu falo e a rima não me escondo Vai no meu farmácio e processa quem vende é o bônus Eu, 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 eu Ele só me chama de feio, me deu um palpite Isso é uma batalha ou o São Paulo fecha o índio? Eu to nem aí, por isso nessa batalha eu só te pode agredir Você não veio agredir mano, desenvolvendo Você ta sendo agredido, sua barriga te batendo Então, é certo que eu chego fazendo uma rima é louca É São Paulo, fecha o índio e o gordo não fecha a boca Aí, você quer falar de aparência no freestyle? Logo do morto, o S.A. mais consumo de black power O bagulho é diferente, meu rapá Fica o pau na sua outra cabeça, vê que agora eu vi ficar um fã? Você quer gastar os cria, só que agora eu vou te matar no improvisado Você é otário, parece até o ponto de exclamação ao contrário É isso que eu falo, meu mano Tranquilão, você é feio, você é feio Ponto de exclamação Só fala da minha barriga e vai correr perigo Vou tirar a camisa e vai perder pro meu umbigo Filho, merda, meu umbigo do que tu fala é menos merda Acho que é diferente continuar essa brincadeira Vou nem pedir barulho agora, vou pedir só no final Já é? Olha aí, Marquinhos Joga a mão pro alto, joga a mão pro alto Ele só me chamar de gordo, tudo bem Mas se você reparar, ele é gordo também Olha, em cima da batida Gordo, sua gordo Maldita classe desunida Ainda bem que fecharam Mostrou o bingo Ainda bem que fecharam pra fazer rima Porque se chovesse, seu filme ia virar piscina Deixa eu te falar Você veio à toa Abra tua mente Aí vem piscina de rima boa É que a mica está de ponto de exclamação Sobe de um pote pra ver ele virar um ponto de interrogação O bagulho é diferente, mano O que sucede é que você tenta voar A gravidade que te pede Classe desunida e eu que te mata na pista A única coisa desunida é você e o nutricionista Esse que é o papo Ô seu otário Tá acreditando essa rima que eu chamo mochão do meu vocabulário Nossa, sou um bombiste Eu sou gordo e feio Você é maquinho e um bad bitch Ah, fogue eu Tá me gastando um arrombado mais ebarrudo que eu Mano Que que tem a ver Desculpa, mano, agora eu quero te responder Fala de feiura Isso não é coisa certa Se feiura fosse crime, você pegava prisão perfeita Você também é gordo, você não é poeta Ainda por cima pensa que tem físico de atleta Olha, mano, se liga na ideia Quando você chegou na terra Foi que dizia um pangeia Geral viu ali, tentou arrancar minha calça Vou mostrar porque a postura de MC é falsa Tipo aquele funk eu faço improvisado Puxa a calça dos cria e volta com o joelho galado Ninguém viu isso Você tá forjando o papo no compromisso Eu levantei a sua camisa e já ouviu Só que ele é tão gordo que a camisa não sumiu Tá de brincadeira Eu mando uma rima Chegou na loja de roupa Aí vem de cortina Você podia ser presidente do Brasil Mas pega que não foi porque o câncer te pediu Aí, aí Se você falar que eu sou câncer Eu falo pra tu Que faço de cacueira e cigano Porque eu tô fico e xíriu Com bagulha diferente, mano Então se vende Para de ser androide Ele se solta com essas correntes Não, 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 mano O seu cria-cordo Tu parece um camarão que ficou já jorando fórmula Esse que é o papo Isso eu te gasto na improvisada Aqui é o Kibia Aqui é a empada Aí, família Barulho pra batalha Batalha de dupla só pra como terminar daquela forma Aqui Young PH Na direita é o Jim Magneto Barulho que preferiu é o Jim Magneto Young PH Pra confirmar Young PH É o Jim Magneto É isso, família E queria agradecer vocês, tá ligado Em nome da batalha do tanque Por toda a energia transmitida De verdade Agradecer a molecada aqui Por ter se protiputado De vir batalhar dessa melhor forma Só um bagulho, Fitch Fugiu um pouco do clonograma Agora, por favor Façam um barulho pra vocês Que fizeram uma batalha liga Barulho pra plateia, rapaziada Barulho pra plateia